O repórter Fernando Dantas está na cidade de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, onde agora há pouco foi inaugurado um colégio padrão século XXI. Fernando? Com 12 salas de aula, além de biblioteca, laboratórios, salas de vídeo e outras estruturas, o Colégio Estadual Montserrat em Novo Gama terá capacidade para 1.500 alunos, do sexto ano ao ensino médio e educação de jovens e adultos. As matrículas terão início já na próxima segunda-feira, dia 12 de março, e as aulas devem começar já na terça, 13 de março. Mais informações sobre este assunto você confere em nossos telejornais.